Não vou mentir, nem dizer Sinto falta da minha vida bagunçada Mas com você, eu tô bem melhor Confesso que tô tão tranquila Até engordei uns quilos de tão confortável Que você me deixa com a luz baixa Ouvindo um gênio, colo o meu deitado no seu colo até adormecer Eu tô sossegado Aqui do seu lado Eu tô sossegado Ouvindo um gênio, colo o meu deitado no seu colo até adormecer Eu tô sossegado Eu tô sossegado Eu tô sossegado Eu tô sossegado